Mário Sérgio Cortella, qual é a diferença? Como é que a gente fala, como é que a gente explica a diferença entre um fato e o que é verdade? Muitas vezes o fato é verdadeiro, outras vezes ele é elaborado. Nós, em ciência, trabalhamos muito com a ideia de dado e não de fato. Porque a ideia de fato é aquilo que é feito. Haja vista que no espanhol a expressão é étio, é aquilo que foi elaborado. A ciência, de maneira geral, especialmente as ciências duras de pesquisa, como a física, a química, a biologia, trabalha com dados. É aquilo que a natureza se entrega, ela deu. Portanto, ela se ofertou. A noção, de fato, é mais ligada às ciências humanas. Então, se você pega a sociologia do século XIX com Augusto Conte, depois Durkheim, depois tudo aquilo que veio, Max Weber, e os seus colegas que passaram por lá, eles trabalham com a noção de fato. O que é o fato é histórico. A ideia de verdade absoluta. O Lênin, que eu citei antes brincando ao falar de Tavares, ele dizia, ao ser perguntado, existe a verdade absoluta? Dizia sim. A verdade absoluta será o resultado da soma, no fim da história, de todas as verdades relativas. Quando a história terminar, você pega todas as verdades relativas e elas darão a verdade absoluta, porque será a impossibilidade. A verdade, ela é uma construção, ela não é uma descoberta. A verdade, historicamente, ela é uma construção. Quando eu olho um planeta e digo que aquilo é um planeta, aquilo é a verdade naquele momento para nós. Por exemplo, alguns dos nossos planetas deixaram de sê-lo. Verdade. Certo? Quando eu observo algo e imagino que aquilo é resultado de uma ação e depois noto que não, não foi a realidade em si que mudou, foi a nossa versão sobre ela. Qual é o grande risco dessa concepção? O relativismo. Isto é, vale tudo. Aí se chamaria qualquer coisa de narrativa. Que tem sido um termo muito exato. A melhor resposta que eu já vi para isso, a melhor resposta que eu já vi, para enfrentar alguém que se opõe à evidência, foi um dia a Gabriela Prioli, num podcast, sendo entrevistada, e o entrevistador colocando coisas que não eram corretas com a realidade, colidindo com os fatos. E ela, em vez de irritar-se com isso, disse assim, nossa, mas como você emagreceu, hein? Ele disse, não, eu engordei cinco quilos. Ela disse, não, você emagreceu muito. Não, eu engordei. Você não, eu não estou mais gorda. Ela falou, não, eu não acho isso. Ele falou, é, mas isso não é verdade. Ele falou, é, pois é isso que eu estou dizendo. É disso que nós estamos falando. Isto é, você pode até argumentar que você não acha isso. Os gregos antigos chamavam de doxa, de mera opinião. A gente chama de achologia. A achologia, eu acho, eu acho, eu acho, mas há um momento em que só a coincidência daquilo com a realidade pode trazê-lo. Por isso, a notícia falsa, ela contém dentro dela duas possibilidades. O engano e a mentira. Há uma diferença entre mentira e engano. A mentira é o equívoco proposital. Sim. O engano, ele é um equívoco que é acidental. Eu posso me enganar. Se eu for enganado, é mentira, não é engano. Há. Certo? Você se lembra quando o Humberto Eco gravou um ótimo documentário sobre a biblioteca dele? Há. É maravilhoso. Envasa várias bibliotecas dele. E ele está com a filha dele pequena. Isso aí, imagina, a menina era criança. Está com ela vendo alguma coisa na TV que é um desenho e ela comenta algo e ele diz, não, mas isso não é verdade, é só uma ficção. Aí ela está assistindo o noticiário e diz, pai, isso é ficção? Ele diz, não, isso aí é um jornalista que está falando, então é verdade. Ele diz, mas ele está entrevistando um ministro. Isso que o ministro fala é verdade? Ele diz, não, filha, quando o ministro fala, mesmo que em um programa jornalístico, não é verdade. Vai ficando difícil, né? Esse balanceamento faz com que a gente caia numa direção. Não confundir aquilo que é relativo, isto é, o que só faz sentido em relação a um tempo histórico, uma sociedade, um momento, com o relativismo que é vale qualquer coisa. Nenhum relativista ou nenhum negacionista ele tem essa percepção quando ele tem que ter a sutura do apêndice que supurou. Claro. Certo? Ninguém que seja negacionista diz que a lei da gravidade está incorreta porque o modo de provar é jogar-se. Claro. E ele terá o resultado. Exatamente. As pessoas só são negacionistas em relação ao improvável. Isto é, aquilo que ela não vai provar. Vacina não funciona. Então vamos deixar 10 anos sem nenhuma estrutura de vacinação para avaliar como será. Como isso não será feito? Ah, ele tem a premissa. O planeta é plano. Bom, então como é que você faz? Sai do planeta, põe alguém em um dos foguetes que estão hoje saindo com gente rica para ele poder olhar a circularidade. Você pode ser... Mas eu não vi ninguém que é negacionista em relação à gravidade. Diz, não, isso é fake news. Isso aí é narrativa. Isso aí é esse povo que inventou essa história de que a gente é atraído para o centro do planeta. Então jogue-se para ver se é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.